E agora à tarde, um ônibus da linha 120 que faz a rota para Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, pegou fogo. Os bombeiros foram chamados. Segundo o motorista, um curto-circuito pode ter sido o causador do fogo. O Sinetran informou que ninguém ficou ferido e que o veículo foi recolhido para a garagem para a perícia. E mais uma vez, a cesta básica oscila de preço para cima. Entre os meses de maio e junho, o aumento foi de mais de 2%. Manaus está na lista das 15 cidades que registraram as maiores altas nos valores dos alimentos. Pelo menos seis alimentos essenciais no café da manhã e almoço estão mais caros, como o leite, a manteiga e a banana, a carne, o óleo e o tomate. Péssima notícia para a dona Estela, que agora não tem alternativa a não ser pesquisar preços. Como dona de casa, eu sempre busco ver os preços antes de fazer as compras. Nas feiras, o tomate, verdura que lidera as maiores altas nos preços, o quilo chegou a R$ 3,50 em abril. Já em maio, com a greve dos caminhoneiros, subiu para R$ 12,50. E em junho, baixou para R$ 5,00, mas ainda assim continua caro. Quando está mais barato, a gente compra mais. Quando está caro, a gente compra menos. Segundo os feirantes, o motivo do encarecimento é a logística da safra que vem da Bahia. São dois dias de estrada, mais três dias de balsa. Aí, quando a viagem, chega caro, quando o frete, né? Frete é caro. As carnes bovinas estão 10% mais caras. 90% das carnes consumidas aqui no Amazonas vem de outros estados, como Rondônia e Pará. A carne regional, geralmente, ela acaba rápido quando acontece a cheia. Geralmente, acaba rápido. Aí, é preciso buscar de fora. Para o Tiago, a saída é reduzir a quantidade de carne ou até substituir por peixe ou frango. Não dá para ficar sem alimento, né? A gente tem que variar. Comprar um pouco peixe, um pouco frango, a gente vai variando no decorrer da semana, né? De acordo com o Departamento de Estatísticas, o DIESE, Manaus ocupa a 13ª posição entre as capitais brasileiras que tiveram aumento no preço da cesta básica. A oscilação no preço dos alimentos tem preocupado muitos trabalhadores. O preço médio da cesta básica, no mês de maio, comprometeu 40,76% do salário mínimo. E, no mês de junho, o percentual subiu para quase 42%. Nos supermercados da capital, os preços assustam. Aqui, o destaque vai para o leite, que está custando, em média, R$ 4,00. Já o óleo de soja, R$ 3,65. Todo ano, nesse período de junho, julho, agosto, os pastos ficam mais secos nos principais centros produtores. Então, você tem a carne e os lácteos, os leites e derivados, que aumentam de preço. O cenário ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros. E essa inflação desse mês, devido a esses custos e fatores econômicos, infelizmente, está vindo mais alta. Com tudo mais caro, a única alternativa, além de economizar, é trabalhar mais para garantir o sustento da família. Você tem que se alimentar. A única coisa que você não pode usar como exceção é alimentação. Isso é essencial. E o comércio já sentiu o impacto da desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. No centro, quase não se vê mais produtos em exposição. E os que ainda estão à venda foram para a promoção. A laranja e o suco são os únicos produtos verde e amarelo que ainda vendem bem no centro de Manaus. Estou vendendo bem. Camisas, bonés e todos os outros produtos com as cores do Brasil pararam de sair depois da derrota da seleção brasileira para a Bélgica. Ruim para os comerciantes e pior para os vendedores. Muito dinheiro estava ganhando. Cada vez chegava mais mercadoria e estava saindo direto. No mesmo dia, às vezes, acabava rápido. E agora? Agora já veio aqui para trás. Quem vendeu, vendeu. Nesta loja de cosméticos, a procura superou a expectativa. Quase todos os dias a meta de produtos da Copa era batida. Mas com a derrota... A gente vai fazer a retirada e esperar para a próxima Copa. Vai que vem um Hexa, né? Aqui na Marechal Deodoro, principal rua do comércio popular no centro de Manaus, as camisas da seleção brasileira desapareceram das araras, que ficam em frente às lojas. Antes da derrota do Brasil, isso era tomado. Mas agora, os donos retiraram e o verde e amarelo, olha, veio para a parte interna. E os preços também foram lá para baixo para ver se desencalha o estoque, que não vai ter para onde ir. A não ser para aqueles que não deixam o patrotismo de lado, como este estudante de Roraima de férias em Manaus, que ainda arriscou levar a peruca. Pais, o Brasil pode ter perdido o Hexa, né? Mas segue o líder, o Flamengo está aí e eu acho que é a peruca bonitinha, que combina comigo, eu vou levar. E agora vamos a Parintins. A cidade está em festa pela Santa Padroeira Nossa Senhora do Carmo. Nesta sexta-feira, os fiéis participaram do sírio, ponto alto da festa religiosa, mesmo com chuva. Nossa Senhora do Carmo! Viva! Momentos de oração e devoção à Nossa Senhora do Carmo. O sírio, em honra à Padroeira, dá início aos festejos. Na saída, o bispo de Parintins explicou qual o significado para os católicos dessa caminhada mariana. O que faz caminhar um povo é uma cultura. A tradição faz parte, é um dos mais belos frutos da cultura de um povo. E Nossa Senhora aqui entrou primeiro com os próprios carmelitas, uns três séculos atrás. E depois, acredito que Dom Arcângelo carimbou isso e marcou, até criando cantos bonitos, poesias bonitas. E isso se identificou demais com o próprio povo, que renuncia tudo menos do que a esta procissão, a que este sírio e a esta novena. Tem gente aqui que vieram do Nordeste, que vieram de Belém, vieram de Manaus. Realmente é como voltar às raízes, porque a cultura, ela cresce nas raízes. Dez minutos depois que o sírio deixou a igreja de São José Operário, um forte temporal desabou sobre a cidade de Parintins. Mas nem a chuva impediu a caminhada mariana. De que ela seria a mãe do Salvador, Maria... A imagem de Nossa Senhora é conduzida da igreja de São José Operário até o centro da cidade. O sírio chegou à Catedral do Carmo por volta das 19 horas e 30 minutos. Mesmo com a forte chuva, a polícia estima que pelo menos mil fiéis acompanharam a imagem da padroeira. Como parte da programação religiosa, todos os dias, ao meio-dia, é celebrada uma missa solene aqui na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. O pregador do novenário é um frade carmelita. O parco da Catedral, Padre Rui Canto, deu mais detalhes sobre o pregador que chega hoje a Parintins. Então é um filho do Carmelo, da Ordem dos Carmelitas, da província do Recife, que vai estar aqui conosco. É o Frei Júlio César e ele vai nos ajudar a aprofundar na celebração da noite essa temática que vai ser dividida em vários sub-temas para cada dia. A festa prossegue hoje com o novenário e programação social. E o Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.